Simplesmente Hanabi com a skin Vibra. E a croma dela ainda, tá? Não é a normal, não é a padrão. É a crominha. Eu acho que é um trio lá, hein? Hanabinha, ninguém dá nada pra Hanabi, mas a Hanabi cai tá num jeito bom. Ah, Ziki, é o seguinte, você usa escudinho ali. Fica com o escudo, não vai ficar imune. E aí você vai só atirar na velocidade da luz. Mostrar o emblema aqui pra vocês, ó. Atirador, mestre das armas, aceleração quântica. Já tô sentindo um... Tô com pressão nessa Leslie, hein? Esse é o foco. Primeiro é um Jigger. Vamos ver onde o Jigger tá aí. Tá lá em cima, tá bom. Olha o daninho, olha o daninho. Toma. Uh, ficou com um de vida. Isso, ficou com um de vida. Existe isso? Uh, solada com os Minions. Tô prima. Tô prima. Tá prima. Tô prima. Tô prima. Nossa, mas aí eu acertei a Uchi também é assim que eu gosto, mago bom é assim velho, já vem dando um helpzinho de leve, dá vantagem para o seu atirador, mago bom, o mago não importa se é uma Hanabi ou é uma Leslie, ele gosta do gank, é só eu aproveitar esse, só eu aproveitar essa benção que está aqui né, ele vai de F, Mesh Leslie? Ah, a faixa matou, que isso faixinha, diferente hein, diferente hein faixinha, diferente, diferente, vão acabar logo, nossa, nossa, vou virar uma metralha late game, vai ser build, não vai ser 5.0, mas vai ser 3.0 fácil, questão de velocidade de ataque aqui vai, ai você joga bem mano, joga bem, controla bem as sombras, ué, ai esse faixinha está enfurecido, isso é bom demais, isso é bom demais, eu só não posso morrer para o Haya se ele passar, se eu passar, ah não, o Haya está lá em cima também, se o Haya estivesse me esperando ali na moita de baixo, ia dar muito ruim, não só formando, é bom que de Hanabi o pessoal né, não vem muito aqui, aquele time lá, o pessoal não focou tanto assim, a Hanabi, esse lance ah, que tristeza velho, o Haya abusa, o que é seu está guardado irmão, já estou dando ameaça, porque late game eu voltei em mim, manter esse farm bom, e eu acho que dá para colocar pressão aqui, não dá, o Haya está lá em cima, e é King, salve, obrigado, mas é meu, olha lá, vazou, vazou, cara, eu estou sentindo que o Haya abusa vai vir aqui, hein, estou sentindo que o Haya abusa vai vir ali, segurar o mid lá, passou na moita e morreu? ah, não deu para usar, caraca, eu morri 4 vezes para o Haya abusa velho, vou ter que fazer o bastão para ter mais DPS, depois já era, podia rushar uma imune agora né mano, puxar uma imune agora, mas eu queria fazer o usei ult para tentar proteger mas, não sei lá, acho que não precisava, eu continuo sendo top farm mesmo com 4 kills velho, entregue para o Haya abusa, a Haya abusa bem né cara, assim, bate bem assim lógico, na capacidade dela né, a capacidade dela assim, ela bate bem. Ela bate rápido, vai Bem não, ela bate rápido, tá aí Bem é muito, né Muita coisa pra falar Não, ela bate bem, ela bate rápido, vai Corrigir, né Caraca, mano, gastaram o flash, foi Que isso, agora vamos de bastão Ele raboza, vem todo cheio de marra Nossa, cara, levou o boss Eu vou puxar o top ainda Faixa taxa, hein A faixa vinga, a faixa Mano, a faixa é, vou perguntar se ela tem amigo, né A faixa é boa demais, mano, credo Nice Beleza, rapaziada Beleza, o Alpha vai lá pra baixo lá Nossa, ela flechou Beleza Beleza Ah, se eu acertasse lá Só sair Pé, é doido Pera, mas uma Hanabi de Gajihá é um sonho, não é Hanabi de Gajihá Ah, foi sem querer Foi sem querer que eu usei o imune Tá bom, tá bom A gente matou os caras Hanabinha vai batendo devagar Mas vai batendo devagar rápido, né Assim, ela Vocês entenderam, né Ela baixa rápido, mas devagar pouco, né Faz sentido Faz sentido Último item Ah, não deu Caraca, eu tanquei tudo a ult Essa briga machucou, hein Essa briga machucou, né Tanquei muito a ult, mano O Vingança causou 1 em 500 de dano em mim Nossa, o Maguinho tá afidado até os dentes, filho Eu pensei que o É, eu pensei que ele ia continuar na Shuriken, rapazada Shuriken, ataque básico, ele ia me matar Por isso eu usei o imune Não ia pagar pra ver, entendeu Vai fazer isso, será? Não deu nem tempo dele vindo Que piada, filha Toma Era Hanabinha Beleza, vamos nessa, hein Batendo rápido Tá batendo rápido Dano Só no adicional Sem penetração Vambora, vambora, hein Ah, vou ir reto aqui Se o Tigre fazer a boa Aí acabou Acho que ele fez a boa Aí acabou Nossa senhora Meu Deus do céu Acabou o jogo Aí já era, aí já era, rapazada A gente veio com força nos caras Os caras, hum, não entendeu nada O Tigre joga muito bem, velho O Tigre e a faixa joga super bem, mano Faixa eu fiquei mais surpreso O Tigre eu sabia que ele jogava bem O que eu caí na outra partida com ele Aí, ó Vou roubei o MVP da faixa, hein Vou roubar desse MVP Essa aqui eu falo Ia ser roubado, tá Número de dano Eu causei 63 mil O Lancelot causou 55 Faixa 57 Quase top dano, né E dano de torre 50% do time aí Eu causei metade aí Da torre, né FG I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm